Esse negócio, tipo, de jogar é bem complicado também, porque dependendo do clube que o cara vai, tem um elenco, tem um, né, por exemplo... Pode dar uma... Não, sim, e por exemplo, ah, o Kaique vai pro Liverpool hoje. Porra, tem o Van Dijk, tem o Conatê lá que entrou agora também, o Matipi ainda que tá no banco, porra, pra chegar sacando esses caras, é... Foi em mim também, é complicado. É complicado, né? Exatamente. Exatamente. Entendeu, cara? É complicado, mas quando eu fui pro Brugge, eu pensei... Fui, cara, foi... Tava ansioso, cheguei... Ansioso de ir, foi muito legal, cheguei, mas foi bem diferente do que eu imaginava, assim, caraca, eu pensava que a Europa era deslumbrante, né? Cheguei lá, fui bem diferente, até a adaptação, principalmente, é uma coisa bem complicada, e eu acho que o... Acho que eu não fiz a escolha, tipo, do país certo, até pelo fato de... O jeito deles jogarem, do treinamento, sabe, bem... Treinamento que eu nunca vi na vida, assim, sabe, caraca, muito diferente, muito... Só parte aeróbica, né? Só parte física, 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 assim, e meio que deixando a parte com... Era... Na semana inteira, assim, se pegasse o tempo de físico, o tempo de bola, era maior treino físico, sabe, bem... Caramba! Era bem grande, assim, foi uma parte que eu... Que foi difícil pra mim, a adaptação. Não que eu não faça treino físico, pelo contrário, né? Joguei em todos os clubes, mas lá foi uma exceção, foi muito complicado, foi muito diferente. E também acho que a parte de extracampo, cara, que ninguém vê, mas que é verdade, a parte que eu morava sozinho, não tinha... Minha mulher ainda, morava sozinho, solidão, foi bem difícil, e não era uma capital, era um lugar bem... Bem... Não era pra cá, não sei se Bruges, já deve ter ouvido falar, é uma cidade maravilhosa, cidade pra turistar linda, o centro lá, mas... É quantos quilômetros da capital? Cara... Quanto tempo, né? Quilômetros, não? É, tempo, uma hora de Bruxelas, porque a Bélgica também é um... Pequenininho, né? Mas eu não morava no centro, eu morava nas redondezas, então, cara, bem complicado, assim, tipo, oito horas da noite, você entrava no Uber Eats, né, que lá não tem e-food, não tinha mais, tipo, tudo fechado, já não tinha mais nada aberto pra comer, sabe? Foi bem... Bem cidade pequena mesmo. Cidade pequena e bem complicado, assim, essa parte da adaptação, o frio, de escurecer no inverno, vai, de um ano, seis meses, escurecendo, cinco horas da tarde, assim, foi bem... Foi bem tenso, assim, bem quatro e meia, então, foi bem... e o zero graus, então, essa parte de extracampo, assim, acho que me pegou um pouco também, sabe? Mas hoje eu pude ir mais... com mais idade, pude ir bem mais preparado, aí foi bem... bem diferente.